É amigo, tu não sabe me informar aqui Onde eu encontro uma loja que mexe com tecido eletrônico Pra trabalhar fazendo entrega delivery pra mim Que o cara falou pra mim que eu não podia Porque eu põe um brinco na orelha E eu tinha que agendar no aplicativo De segunda a quarta Pra chegar nos confortos Mas moça, eu não entendo o senhor, por favor Tu não sabe me informar não, cara Não precisa ter experiência como delivery não O cara disse que ia machucar meu pé Não entendo o senhor, por favor Nem conheço, não entendo o senhor, viu? Ah rapaz